O que é que você faz para aliviar essa coceirinha? Eu acho que eu não sei de nada. Bota a unha do dedo mendinho grande? A chave? A chave do carro? Ou hastes flexíveis com pontas de algodão? Pronto! Pois é! Isso é certo, não é? Qual a forma correta de limpar o ouvidinho para a gente não ver aquela ceirinha escorrendo, né? Quando bota o fundo de ouvido que tira, está alaranjado. Não é desagradável. Mas é para limpar, não é? Como é que a gente faz, hein? Ana Rebeca Passos, bom dia para você. Ana, como é que você faz? Eu quero ver você primeiro, né? Você não vai usar a chave do carro, né, Ana? Como a gente vê alguns coleguinhas, né? Bom dia. Nem a caneta Bic, né? A tampa caneta Bic, né, minha gente? Vou dizer a marca mesmo, porque todo mundo usa mesmo. A canetinha que tem a pontinha azul. Aí vem lá e sai aquela ceirinha amarela. Então, assim, se eu for contar o jeito que eu faço, vocês vão dizer que eu sou esquisita. Eu já sou mesmo, né? Eu tenho toque, certo? Mas eu já estou toda errada. Eu vou entrevistar a médica agora e já levei um monte de ré lá aqui, né? Da melhor forma possível, porque eu tenho toque. Então, já que não pode dizer cotonete, né? É hastes flexíveis de algodão. Eu praticamente limpo todos os dias, porque eu não gosto daquela sensação de cera do ouvido. Só que eu não coloco totalmente o cotonete no ouvido. É na parte mais de fora um pouquinho. Mas é porque eu tenho toque. Mas está errado. Então, a gente vai entender melhor agora qual a forma correta de limpar o ouvido. Tem umas situações que podem ser feitas que é a forma correta. Vocês vão achar estranho como eu achei. Ana Karine Valentim, otorrinolaringologista. Bom dia, doutora. Bem-vindo à Rádio Cidade. Eu já sei que eu estou errada. Assim como um monte de brasileiro e ouvinte da Rádio Cidade tem uma forma correta de limpar esse ouvido. E não é com essa haste flexível de algodão, né, doutora? Bom dia. Isso. Bom dia, gente. Bom dia, Ana. Bom dia. Tem sim, gente. O ouvido da gente. O ideal é se limpar todo dia, né? Na hora do banho. Sem a necessidade da haste flexível. Baixa somente. Pega um dos dedos. Desença boa, vai lá, limpa todas as dobrinhas da orelha bem direitinho. Limpa atrás, limpa dentro. Enxagua. Terminou o banho com a própria toalha ou, se preferir, com papel toalha, tá? Vai lá e seca bem direitinho. Com isso, a orelha já vai estar limpa adequadamente. Agora, quando a gente resolve usar as hastes flexíveis, o que é que a gente faz? Ao invés de limpar, a gente empurra o cerumen para a parte interna do ouvido. Quando isso acontece, ele não vai sair mais. Ele vai endurecer. Ele vai dificultar a audição. Pode criar fungo. Em algumas situações, pode até incomodar, provocar um pouco de dor. E isso aí, com o tempo, vai acumulando e cada vez mais incomodando. Teoricamente, você pensa que está limpando, não é? Mas não está. Está empurrando. Muita gente comenta, Ana, que faz assim. Coloca o cotonete ou a haste flexível e... Não, doutora, saiu suja. Mas saiu suja porque ela tocou na cera e empurrou. E não porque limpou. Então, o simples fato de você achar que está puxando a cera, você não está empurrando, você está empurrando mais. Você está empurrando. E a cera não é nossa inimiga. Ela é nossa amiga, né? Ela não é sujira. A cera, ela é uma proteção para o ouvido. Ela tem ação hidratante. Ela é antibacteriana. Ela serve de barreira para a entrada de corpo estranho. Por exemplo, recentemente atendi um paciente que tinha cortado o cabelo, tá? Homem, cabelo curtinho. Quando eu fui fazer a autoscopia, quando eu fui examinar a orelha dele, estava cheio de cabelinho, grudado na cera. Ou seja, se ele não tivesse essa cerinha lá, o cabelo tinha ido lá para dentro, fica batendo no tímpano, incomoda, faz barulho. Dá uma sensação ruim. Então, da mesma forma que protege cabelo, protege entrada de inseto, formiguinha, enfim, não é para estar sendo empurrada. É para remover o que sai. Ajuda, por exemplo, na proteção também. A gente está vivenciando uma época fria, de inverno. Aí muita gente gripa. Aí já tapa também o nosso ouvido. A gente fica moco. Essa cera contribui para ajudar ele não ficar tapado ou não? Não, são situações diferentes. A cera, ela ajuda a manter a temperatura da orelha externa. Realmente, nessa época de frio, vai ajudar. Não vai ficar entrando aquele vento frio, gelado dentro do ouvido. Quando a gente gripa, quando a gente está resfriada, o mecanismo do ouvido entupido é diferente. Aquela coriza, aquela secreção que está no nariz e a gente começa a fungar. Nisso, no ato de fungar, leva essa secreção para dentro do ouvido. É uma outra parte do ouvido. Então, assim, são coisas distintas. E é importante a gente falar, Ana, que quando acontece de estar gripado e estar entupido, o ideal é não usar nenhuma gota no ouvido antes de algum profissional de saúde ver. Por quê? Porque essa gota, ela vai para o lado de fora do ouvido. O ouvido externo, a orelha externa. E o problema é atrás do tímpano. É na orelha interna. Então, você só vai prejudicar mais, ficar mais entupido e ainda corre o risco de irritar a pele da orelha externa e realmente ganhar uma outra inflamação, um outro problema. Ana, quando é necessário fazer uma lavagem, não é? Quando existe um acúmulo muito grande de cera e aí tem que procurar um profissional, não é? Porque tem gente que faz, ah, não, faz uma lavagem em casa, bota o ouvido numa água, numa bacia com água morna, que aquele vapor vai... Então, tudo isso que a gente faz em casa está errado, não é? Tem que procurar o profissional. Quando é necessário isso? Oi, está errado realmente fazer isso. Quando você sentir seu ouvido entupido com dificuldade de ouvir, ou quando você dorme e sente que faz ploft, ploft, abre uma coisinha estranha, é o momento de vir para o médico, tá? É bom a gente chamar a atenção que a lavagem de ouvido, ela deve ser feita por um profissional médico. Só os médicos são habilitados para fazer isso. Infelizmente, muitos acidentes acontecem por isso, né? Então, assim, sentir o ouvido bem obstruído, a gente examina. Está ocluído com cera, aí sim, a gente vai usar uma medicação, ou dá para remover na hora e fazer a retirada da cera, que é o que geralmente o pessoal fala, chama de lavagem, tá? Mas só nessas situações, ouvido inflamado, ouvido doendo, secreção purulenta, outro tipo de secreção, a gente não faz lavagem. A lavagem é para remoção do excesso de cera. Para a gente encerrar, Ana Karine, nada de caneta, tampa de caneta, chave de carro, hastes flexíveis, palito de fósforo com algodão. Isso! Eu digo que eu já vi, já fiz. Unha! Unha! Nada disso pode ser usado. Nada disso deve ser usado. A forma correta de limpar o ouvido é na hora do banho, lavando normalmente, como a gente lava o resto do corpo. Mas é o seguinte, já que a gente tem a experiência Rádio Cidade, a Rádio Cidade tem esse poder do recurso da imagem, pega aquele ouvidinho que a senhora me mostrou, por favor, atenção, tá? Renata, que a gente estiver assistindo aí a Rádio Cidade, a gente está segurando aqui, como é que chama essa orelhinha, doutora? É a orelha, é o pavilhão auditivo, tá? A orelha. É de borracha, né? É de borracha, é essa, tá? Então, a forma correta da gente limpar, o seguinte, dedinho em saboa, pega aqui, vem aqui, ó, em todas as curvinhas, aqui, aqui atrás, e no máximo, aqui atrás dessa estruturinha aqui, sem colocar, se tiver unha grande, sem colocar lá pra dentro. As curvas da orelha, onde tiver dobrinha? Onde tiver dobrinha, limpa, tá? Em saboa, enxágua, depois pega a toalha, seca nessa região, e se achar que está com água dentro do ouvido, pega a orelha, ó, puxa um pouquinho assim pra cima, delicadamente e pra baixo, vira e bota a toalhinha aqui. Pronto, então, a água que tiver entrado, ela vai escorrer e vai ser absorvida. Só isso. Uma aula mais didática do que essa, impossível. Então, quer rever essa entrevista com a doutora Ana? Ana, é só você acessar o YouTube da Rádio Cidade, pra que você possa aprender de vez como limpar o ouvido todo. Obrigada, viu, pelas orientações, e no mais, procurar um médico. Oi, Renata. Tem pergunta de ouvinte. Vamos embora. Tem pergunta, tá bom. Vamos embora. O Oscar... Deixa eu... Vê aí se ela já escuta, Ana. Ele já ajuda. Pronto. O Oscar pergunta o seguinte, qual a idade a gente deve fazer uma limpeza no ouvido? Ou só sentir alguns dos sintomas que a doutora falou? Tenho 46 anos e nunca fiz uma limpeza. Não deve estar limpinho no ouvido. Não deve estar limpinho no ouvido. Ah, olha, não tem idade pra fazer a limpeza, não. É realmente só se sentir alguma das situações que a gente comentou aqui, tá? Não tá muito podre no ouvido. Não, ele deve... Acho que o Oscar não tem o costume de estar manipulando o ouvido, né? Tentando limpar. Só deve estar limpando por fora. E o excesso de cera, ele é eliminado naturalmente. Então, deve estar ótimo. Respondido, Renata. Respondido. Ele disse que tá limpo sim, que ele usa haste flexível com pontas de algodão todos os dias e que não vai usar mais porque aprendeu hoje que não é pra usar mais todo dia. Não ouviu a entrevista? Não, mas ele disse que não vai mais usar porque aprendeu aqui. Não vai usar mais. Isso, exatamente. É, Oscar, não use mais isso, tá? E ele não deve produzir tanta cera, né? Ou está acostumado a ouvir um pouco menos. Que o Oscar? É. Doutora, isso tem ouvido. Só Jesus. Olha, se ele trabalhasse aqui no andar da doutora... Mostra aí, Breno, a imagem que a gente tem. A gente ia ter um quadro de fofoga só de Oscar. É... É, porque aqui dá pra ver a vida de todo mundo, do prédio que eu estou. Estou no quinto andar. É. Oscar, ainda bem que seu ouvido está mais ou menos. Obrigada. Obrigada com você, doutora Ana Karine. É... Ou estou ouvindo o larigologista, não é? É uma entrevista leve, mas sempre com muita informação. Tanto é que o Oscar já ficou preocupado em relação à audição dele, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham atentado, inclusive eu, depois de levar um rela, não utilizar hastes flexíveis com algodão. É isso, Renata. Obrigada. Um abraço para a doutora Ana Karine também. Também, é... Pois é, eu também uso praticamente quase todos os dias. Mas vou tentar não usar mais. Né? Não, é lavar, enxugar com a toalhinha e está tudo certo. Aprender, tá vendo, gente? Sempre é época de aprender alguma coisa. 8 horas e 32 minutos, vamos reforçar o WhatsApp Cidade.